Bom trabalho, Walker. Você fez o que a Storm não conseguiu. Destruiu o Dan 33. Você ainda se sente como um herói? Por favor, come in. Back Ops The Line é o típico clássico cult. Bem recebido pela crítica, mas sem converter bons reviews em vendas, o jogo até hoje é uma joia rara escondida do grande público. Enquanto alguns ressaltam a sua narrativa, outros o colocam como um shooter mediano. Mas tem algo que eu posso garantir pra você é que The Line não tem nada de mediano. Sabe quando o jogo termina e você fica olhando pra tela em choque enquanto os créditos rolam? The Line é exatamente esse tipo de jogo. Eu demorei alguns segundos pra perceber que eu estava apertando o controle com força da primeira vez que eu joguei. Eu decidi jogar novamente algum tempo atrás e o terminei, talvez até mais impactado do que antes. Saber sobre o grande plot twist me fez prestar atenção naquela história de um jeito diferente, mas talvez o meu próprio amadurecimento fez com que esse jogo envelhecesse como um bom vinho aos meus olhos. Inspirado pelo livro Heart of Darkness, de Joseph Conrad, o jogo abre com uma premissa que faria sentir em qualquer chuta militar. Na pele do capitão Martin Walker, acompanhado pela sua equipe delta, o jogador deve atravessar a cidade de Dubai, neutralizando inimigos e superando desastres naturais para resgatar o coronel John Conrad, uma referência clara ao autor do livro. Heart of Darkness traz a história de um marinheiro chamado Charles Marlow, contando sobre seu tempo como capitão de um navio a vapor, navegando o rio Congo durante a alta do comércio de marfim. O livro explora a complexidade moral e questões de natureza humana, enquanto Marlow viaja rio adentro em direção ao interior do continente africano, encontrando condições desumanas e brutais. O bem e o mal, a civilização e o que nos separa da barbárie. Na esteira de jogos como Call of Duty, Battlefield e Medal of Honor, The Line poderia facilmente ser apenas mais um shooter nessa lista. E, sendo bem honesto, ele ainda seria um jogo memorável pelas suas mecânicas. Apresentando mecânicas de ponta, o ato de atirar é prazeroso. Com uma gama considerável de armas, com level design bem trabalhado, sistema de cobertura, inimigos com uma EA bem à frente do seu tempo, assim como aliados que funcionam muito bem, nem de longe é possível considerar esse jogo apenas mediano. Mas o interessante é essa dualidade entre sua história e essas mecânicas. Enquanto o gameplay te proporciona momentos incríveis, a narrativa faz você se questionar, será que eu deveria estar me divertindo tanto com isso? Os shooters militares, no geral, se apresentam como grandes parques de diversão, onde o jogador segue em frente como um exército de um homem só, matando tudo o que vem pela frente enquanto ocasionalmente buscam um ou outro momento de reflexão. Mas sem dar muito espaço para o questionamento, será que somos realmente os Lucinhos? Após os atentados de 11 de setembro, a maioria dos shooters militares intensificou a propaganda armamentista, mostrando as intervenções americanas em outros países como algo heróico e extremamente necessário. Com contratos com os gigantes da indústria bélica há anos, jogos como Call of Duty e Battlefield passaram a se preocupar tanto em fazer com que o jogador se sinta como um soldado fodão, apresentando visuais mais realistas, sons mais realistas, designs mais realistas, que raramente sobrem espaço para um questionamento mais profundo. Não existe crítica, apenas mais propaganda. A série Spec Ops sempre foi uma espécie de patinho feio entre os military shooters. Com um investimento bem abaixo do que jogos com essa temática que se manter, Spec Ops nunca foi uma franquia que sobressaía, pelo menos não até The Line. Competir em um mesmo mercado com gigantes como COD e Battlefield faria mais mal do que bem. São franquias consagradas, com investimentos milionários, com uma fanbase bem estabelecida. Então pra conseguir ter sucesso nesse mercado, era necessário garantir que o jogo não evocasse comparações a essas franquias. Quando vemos a capa de um jogo com um homem triste à frente segurando uma arma com cara de mau e cores sóbrias, nós não sabemos o que esperar. E os desenvolvedores têm certeza disso. Só que ao invés de tentar quebrar suas expectativas logo de cara, o jogo entrega exatamente aquilo que você espera, ao mesmo tempo o que subverte essas mesmas expectativas e o próprio argumento. Então, ao tratar a respeito do estresse pós-traumático vivido por Walker, o jogo se afasta rapidamente de qualquer comparação na mesma medida que nos faz questionar o quão longe esses jogos estão de algo efetivamente realista. O que esse jogo tem pra falar, a sua história, e principalmente a forma como ele trabalha a sua narrativa, são tipos de coisas que vemos com pouquíssima frequência no mundo. Repleto de escolhas que na maioria das vezes o jogador não faz nem ideia que elas existem, por se mostrar como um shooter tradicional, o jogo faz com que você acredite que você deve tomar a atitude mais óbvia pra depois jogar na sua cara que talvez existisse uma outra opção. Para que o jogador entenda o que Walker está passando, o jogo precisa mantê-lo em uma posição de desconforto frequente e que acabamos nos questionando a respeito da loucura que temos vivido. Aqui, o esquadrão de Walker deve passar sobre uma ponte. Pendurados na ponte, estão dois civis. Um deles foi acusado de um crime e outro foi o responsável por denunciá-lo, o que ocasionou a morte de toda a sua família. Ao redor temos alguns atiradores espalhados. Temos snipers. Diga seus homens não se preocupe, Capitão. Os snipers não são para você. O que é isso? Isso é Dubai, Capitão. Isso é o que eu enfrento todos os dias. O meu dever é manter a ordem. Sem isso, nós teríamos mortos há muito tempo. Um civilista na direita pegou a água. A defesa do capital. O soldado na esquerda foi enviado para o apreendê-lo, o que ele fez, matando a família do homem no processo. Cinco inocentes estão mortos porque esses dois animais não poderiam controlar os seus próprios. Eu entendo. Nós deveríamos escolher. Escolher o que? Vamos lá. Mas existe um prompt. Tempo não para. Você simplesmente deve tomar uma decisão utilizando os mesmos verbos que você usou até aquele momento. Você tem uma arma na mão. Logo, deve atirar. Walker discute com seus companheiros, mas a partir daqui é possível que a grande maioria dos jogadores tenha escolhido um dos civis e atirar. O que o jogo não te conta é que existem outras formas de lidar com essa situação. Você poderia não matar nenhum deles e lidar com as consequências. Você poderia atirar nas cordas, matar os snipers antes que eles atirem. Mas a maioria dos jogadores vai apenas seguir o caminho mais fácil, porque nós não fomos acostumados a buscar outras soluções nesse tipo de jogo, ainda mais naquela época. Mas The Line é definitivamente um jogo à frente do seu tempo. E ele se preocupa em manter sua audiência engajada e refletindo sobre as próprias ações, sem desrespeitar o jogador esfregando algo óbvio na sua cara. A cada escolha a narrativa se torna mais densa e a cada ato o jogo se torna mais sombrio e passa a refletir as mudanças no estado mental do Capitão Walker. Pouco a pouco, os mercenários do exército inimigo vão diminuindo e de forma quase imperceptível o seu contraponto vai mudando. É o momento em que passamos a lutar contra o próprio exército do qual fazemos parte. A tela de Lojin, que antes apresentava dicas sobre a jogabilidade, passa a responder aos seus questionamentos com imagens de uma Dubai cada vez mais destruída e mensagem escuta. E quando o jogo fala em dissonância cognitiva, ele não fala a respeito de Walker, mas do próprio jogador. Você atira nos inimigos e segue em frente, porque é o que fomos treinados a fazer. Mas a constatação de que algo não está totalmente certo ali é constante. Não era pra você estar lutando contra soldados americanos ou matando o povo de Dubai, que em teoria você estaria ali até pra proteger. Além de levantar o questionamento, o jogo quer que você lide com as consequências das suas atitudes. Seus aliados sempre têm uma opinião a respeito das suas ações. E Adams e Lugo passam a expressar o conflito que Walker enfrenta, mas preferem esconder. Um pouco mais à frente, em um grande espaço aberto, a equipe de Walker encontra um batalho inteiro de soldados da 33ª Companhia. Seu objetivo é atravessar o acampamento, mas é impossível cruzar o terreno sem lidar com eles antes. O que é que vieram? Um arma? Um? Um, um? Um? Do ou um? 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 O fósforo branco é uma forma halotrópica do fóssil, que deve ser mantida sob água, pois é um material que pega fogo em contato com o ar, uma substância de uso proibida em combate. E mesmo assim, a 33ª possui essa substância no seu arsenal, o que torna quase justo fazer com que eles sintam um gostinho do que tem causado. Adams diz que eles talvez não tenham uma escolha ao que Lugo rebate, você sempre tem uma escolha. E nesse ponto, é como se a quarta parede estivesse sendo quebrada, é como se ele estivesse falando do próprio jogo. Você sempre teve escolha, mas até ali todas as suas ações foram realmente suas. Porém, enquanto ao longo do jogo você teve uma grande quantidade de escolhas invisíveis em que o jogo te guiou para um desfecho, enquanto você poderia ter escolhido outro, outro, aqui essa escolha não existe. Walker ordena um ataque durante a cutscene, sem a agência do jogador. Porém, o controle volta para suas mãos, que deve escolher os alvos. A câmera mostra soldados, jips e transportes blindados enquanto você vai limpando o campo. Ao chegar ao final do acampamento, temos uma grande concentração de pessoas que, olha, os mais atentos podem ter percebido não se tratar de combatentes, mas eu confesso que eu não sabia da primeira vez que eu joguei. Ao atirar, os gritos se intensificam e é possível enxergar o reflexo de Walker na tela enquanto ele constata que ninguém mais está se mexendo. Com bons soldados, o esquadrão segue em direção ao seu objetivo, atravessando um campo de batalha calcinado pelas suas ações. O jogo quer que você veja o que você realizou ali, e ele te faz caminhar por corpos incinerados, alguns soldados ainda vivos se arrastando para o chão com a pele derretida, gritos e pedidos por clemência enquanto Walker parece se manter alheio ao que ele causou. Mas ao encontrar um último sobrevivente que pergunta porque eles fizeram isso, o esquadrão se dá conta do que era aquela grande concentração de pessoas. Civis Inocentes Ao retirar as decisões das suas mãos, mas te dar o controle de volta para executar o bombardeio, o jogo te força a ser cúmplice do Capitão Walker. E eu realmente entendo quem vem a dizer que é só um jogo, mas essa cena é o maior exemplo de algo que eu costumo dizer, se você tem uma história para contar e decide fazer um jogo, é interessante que existam justificativas para essa história não ser contada em qualquer outra mídia. Executar o ataque, mesmo sem nenhuma possibilidade de agir diferente e ser obrigado a ver o que eu causei foi muito mais impactante do que se eu tivesse só assistido. O choque de Walker ao ver mãe e filha abraçadas com os corpos queimados foi o meu choque, mas da mesma forma que Walker compartmentaliza esse sentimento e diz que eles devem seguir em frente, eu também queria seguir em frente com o jogo. Esse é um dos grandes pontos de virada do jogo. A primeira tela de loading que eu vi após essa cena dizia, você ainda é uma boa pessoa, e por mais que ele estivesse no controle, eu me distanciei de Walker. Eu não confiava mais naquele personagem, e eu passei a observar o campo de batalha com olhos completamente diferentes. Segundo os desenvolvedores, não é sobre se sentir mal, mas sobre sentir algo. Em 2012 eu nunca tinha visto nada igual, e até hoje eu vi pouquíssimas vezes. E assim como a minha visão mudou, Walker também foi mudando. No início, durante os combates, era comum que ele gritasse ordem ou coisas como inimigo neutralizado. A partir daqui, Walker passa a xingar, gritar e ter alucinações, uma representação clara do seu estado psicológico. Em pouco tempo eu já estava novamente no mesmo barco que Walker. Eu queria que Conrad pagasse pelo que ele fez, pagasse pelo que tinha me forçado a fazer. Ao perder seus companheiros que funcionam como uma espécie de bússola moral, o jogo se encaminha para o final. Mas ainda assim, ele não acelera e te força a caminhar e digerir tudo o que aconteceu até ali. O dito é tão importante quanto o não dito. Eu já falei sobre como a minha experiência em Red Dead Redemption 2 foi diferente quando eu passei a não ter pressa e deixar o jogo assentar na minha mente. E aqui não é diferente. O que o Walker diz é diferente do que ele faz. A forma como ele lida com os problemas é diferente do que o jogo te mostra. E tudo isso culmina no seu confronto final com Conrad. Walker finalmente chega na torre em que o coronel está escondido. Desarmado, machucado, Walker manca enquanto sobe as escadas. E a verdade é que quando Conrad faz essa pergunta, ele não está falando com o Walker, mas sim com o próprio jogador. Military Shooters, em sua maioria, são sobre uma fantasia de poder. Tornar o jogador o mais forte, o mais durão, o melhor soldado, o grande herói. O jogo alimenta esse lado durante as primeiras horas, apenas para ir tirando isso pouco a pouco e te fazer pensar sobre ele. Quando Conrad faz a pergunta, ela te acerta e te acerta com força. 10 horas após sua chegada em Dubai, depois de matar centenas ou talvez milhares de pessoas, o jogo esfrega na sua cara com patética essa necessidade de se sentir como um herói. E ele faz isso sendo um shooter, criticando o próprio gênero e as suas inspirações. A gente faz rever a forma como você enxerga videogames com uma mensagem incrivelmente poderosa. O jogo utiliza todos os seus elementos, a sua arte, a sua música, a sua narrativa, as suas mecânicas para reforçar esse sentimento. Qualquer é fisicamente modificado ao longo do jogo, sons e imagens que não fazem sentido com a cena simulam seu estado mental. Cutscenes em que testemunhamos a realidade tem ao seu final um fade de imagem em preto, enquanto aquelas que temos alucinações trazem um fade em branco. Mark Brown, do canal GameMakers Toolkit, no seu vídeo a respeito do jogo, traz um argumento que eu gostei muito em que ele diz que, ao final, The Line se assemelha mais a um jogo de terror do que a um shooter, e eu concordo plenamente. O próprio level design não tenta fazer sentido com uma cidade real, se apresentando mais como um emaranhado de caminhos, na maioria das vezes descendo por um tempo ridiculamente longo, talvez em uma analogia à mente de Walker indo cada vez mais fundo dentro dessa escuridão metafórica. Walker vai ficando cada vez mais perturbado, violento, e o mundo vai ficando cada vez mais escuro e assustador. Os combates se tornam cada vez maiores e mais frequentes, talvez em uma tentativa de tirar a importância deles. A frase tem a voz do Coronel, mas ela se encaixaria com facilidade na boca de Walker, e o diálogo segue. Conrad havia morrido há um bom tempo, e todas as conversas pelo rádio só aconteceram dentro da cabeça de Walker. Não faço ideia como o time da Yeager conseguiu convencer alguém a investir nessa proposta, mas é algo para se aplaudir de pé. Em um diálogo extremamente bem escrito, o jogo traz momentos anteriores e confronta o jogador com suas ações. Walker nem mesmo deveria estar ali. As suas ordens eram apenas para sair da cidade, chamar o comando do lado de fora da empestade de areia. Eles mandariam a cavalaria, Walker e seu esquadrão iriam embora. Nada disso teria acontecido se Walker tivesse apenas parado. Walker esperava salvar o Coronel, mas ele definitivamente foi em outra direção. Mesmo jogando novamente, eu não fui capaz de determinar em que momento Walker quebrou. Eu acredito que ele já sofresse de estresse pós-traumático antes dos acontecimentos do jogo, mas isso é motivo de discussão entre os jogadores até hoje. Em uma teoria que eu considero particularmente interessante, Walker teria morrido logo no começo no acidente de helicóptero, e todo o jogo se passaria em uma espécie de inferno pessoal, o que passa a fazer sentido quando a cena do helicóptero se repete mais próximo do final. Mas ao mesmo tempo isso esvazia um pouco o discurso, então não sei dizer se é algo que realmente me agrada. Você tem uma opinião ou teoria que eu com certeza gostaria de saber. Segundo Conrad, ou no caso, próprio Walker, o capitão só seguia em frente porque queria se sentir como o almo que ele não é, um herói. Conrad está ali porque o Walker não consegue aceitar as suas próprias ações. Não podendo negar a realidade, ele simplesmente criou a sua própria verdade. Ele precisava culpar alguém, e nada melhor do que alguém que já estava morto. A música subindo, a revelação da verdade, os flashbacks das suas atitudes, esse diálogo intenso e ele assentou no meu estômago como um bloco de concreto, mas nada me preparou para a decisão final. E fica aqui mais um aviso de gatinho. O jogador mais uma vez tem uma decisão. Atirar em Conrad, deixar que Conrad atire nele, ou atirar em si mesmo. Durante muito tempo eu considerei o final do primeiro The Last of Us como meu final preferido em um jogo. Talvez eu tenha explorado pouco as possibilidades do final de Spec Ops. Talvez a juventude não me deixasse ter a mesma compreensão de hoje, mas jogando eu acho difícil encontrar um final tão bem construído quanto esse. Não existe uma decisão canônica. Em um jogo que trabalha tão bem a agência do jogador, retirar essa decisão das suas mãos seria um absurdo, mas eu gostaria de explorar essas opções. Eu decidi atirar em mim mesmo. Eu realmente não quero tratar suicídio de forma leviana, mas eu entendo que no campo da fantasia, da história de um videogame, de um personagem digital que passou pelo que passou, eu achei coerente que o Walker não sobrevivesse. Eu poderia deixar que Conrad atirasse e o final seria exatamente o mesmo, só deixando subentendido que o Walker atirou na própria cabeça. Eu achei coerente que um soldado como ele escolheria sair nos seus próprios termos. Na minha cronologia pessoal, esse é o final canônico. Mas em um jogo que leva tanto em consideração as suas escolhas, você deve estar se perguntando o que aconteceria se eu atirasse em Conrad. Walker sobrevive e solicita o seu resgate, o que nos leva a um epílogo. Walker não passou impune pelos acontecimentos das últimas horas. O esquadrão de resgate nota isso assim que põe os olhos no capitão. Cambaleando com uma arma nas mãos, Walker claramente está em choque. Os soldados solicitam que ele abaixe a arma e aqui temos a última escolha do jogo. Eu não quero entrar em detalhes para deixar algo aqui para quem vai jogar mesmo após assistir o vídeo. Mas eu acho curioso como o jogo não tem medo de trabalhar questões mais espinhosas, permitindo que o jogador tome as suas decisões, mas ainda deixando claro o posicionamento da obra de Conrad. Assim como Heart of Darkness, The Line questiona a natureza da civilização e bota em xeque a moralidade do jogador ao apresentar decisões ambíguas e questionáveis enquanto pede que o jogador reflita e explore as consequências dos seus atos. Mas The Line tem muito mais a dizer além do seu final, e é uma pena que quem não jogou talvez não tenha mais a oportunidade de conhecer essa história. Recentemente, por conta da inspiração da licença de algumas músicas, o jogo teve que ser retirado das lojas, provando mais uma vez que essa indústria não tem a menor preocupação com a preservação dessas obras. Mas isso é um assunto para outro vídeo. Eu espero que você tenha gostado. Não esquece de curtir, compartilhar e comentar para fortalecer o nosso trabalho. Exato. É realmente muito importante para a gente. Amém.